Talvez acentuar uma coisa que eu acho que é central, extremamente importante, que é que são muitos e muito diversos. Essa é a grande riqueza social do Brasil e cultural do Brasil, é que são sociedades muito diferentes entre si, muito diversas e em situação também bastante diversa. Mas, só para vocês terem uma ideia, se costuma falar em 180 línguas diferentes no Brasil, línguas indígenas diferentes, e se tem sociedades indígenas em condições muito diferentes também entre si. Basicamente, o grosso da população indígena, e, sobretudo, o grosso das terras indígenas, está concentrado na Amazônia. Já fui inquirida no Ministério do Exército sobre por que tinha tanto índio na Amazônia, e por que os índios estavam em cima dos recursos minerários. Isso me foi perguntado seriamente. E eu não sei se vocês se dão conta que... Tem um giz ou não? Se dão conta que a Amazônia foi... Bom, primeiro, a Amazônia, vocês devem saber que começou a ser conhecida e invadida, se vocês quiserem, também no século XVII só. Cadê o... Tem um... Tem giz ou não? Ah, tá. Bom, eu só... Fica mais íntimo. É que está um semicírculo. Vocês não querem sentar mais para cá, porque assim eu não torço tanto a cabeça. Obrigada. Então, deixa eu... É o seguinte. Vamos fingir que, grosso modo... Não é assim, não é? Bom, faz de conta que o Brasil é assim, faz de conta, não é? O seguinte. A Amazônia também faz de conta que é isso tudo. Na realidade, é uma coisa mais irregular. A Amazônia só começou realmente a ser... Assimilada, que era o termo que era usado, até 1988. Só começou a ser invadida, na realidade, na época da ditadura militar. Esse foi o grande momento da invasão da Amazônia, sobretudo a partir de 1970, depois do Ato Institucional nº 5. Então, em 1970, há todo um plano de colonização da Amazônia, que começa, portanto, que começa, portanto, bastante tarde, depois de 1970. Essa região aqui do Mato Grosso e do sul do Brasil, sobretudo do centro-oeste aqui, que até 1940 era praticamente terra incógnita, depois de 1940, na época do Getúlio, é objeto também de uma colonização acelerada. E quem diz colonização, diz expropriação, basicamente expropriação de terras indígenas. Então, o grande... E isso resulta no seguinte. O resto do Brasil, começando pela costa, como vocês imaginam, foi colonizado, entre aspas, muito mais cedo. Então, a distribuição da população indígena reflete exatamente isso no Brasil. O grosso da população indígena é aqui, nessa região. A menor densidade de população indígena é aqui. E aqui é um terreno de batalha. Aqui é o lugar onde vocês ouvem falar dos Guaranis, dos Caiová, ou seja, de todas essas populações que foram expropriadas a partir da marcha para o oeste, que se dá na época do Getúlio Vargas, como eu estava dizendo, e em que se dá títulos de terras, que eram terras indígenas, e há todo tipo de fazendeiros. Tem uma longa história aquela região, era uma região que foi muito tempo concedida a uma grande companhia chamada Mata Laranjeiras, talvez vocês tenham ouvido falar disso. E o resultado disso é que, até hoje, esses índios que foram expropriados, basicamente Guarani, mas não só Guarani, também Terena, também a... Quem mais que está lá? Depois volta. A Cadiveu, sim. A Cadiveu com uma situação um pouco especial. A Cadiveu tem uma situação um pouco especial porque, por causa da Guerra do Paraguai, eles tiveram uma doação de terras relativamente grande, então tem uma certa proteção. Complicado também, mas, enfim. Mas o Grosso foi distribuído depois de 1940, tanto pelo Estado Nacional, quanto, sobretudo, pelo governo do Mato Grosso, a fazendeiros, que chegavam, chegavam e punham fogo, por exemplo, nas aldeias indígenas, Guarani, e pegavam os índios, punham no caminhão e levavam para umas minúsculas reservas que tinham sido criadas em 1916, nessa região, em torno de Dourados, enfim, nessa região que era toda, uma região, sobretudo, Guarani. Então, quando vocês veem... Hoje em dia, o que a gente vê esses embates, essas mortes, essas retomadas, são a consequência direta dessa época de 1940, que, de certa forma, ainda não chegou diretamente na Amazônia e que já se concluiu aqui no leste, na zona mais antiga de colonização, que veio até aqui. Vocês sabem que, em 1910, esqueci de mencionar isso, em 1910 é o momento em que, da grande chacina dos índios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é a época em que se trazem colonos alemães e italianos para essa região e se quer limpar, o termo que era usado era limpar, os índios da região para que se possam instalar, como eles diziam, a civilização. O interessante é que... Houve em 1910... Estou falando livremente, porque não sei exatamente o que vocês querem ouvir, mas, enfim, tentando falar. Em 1910, pelo fato de serem alemães que estavam vindo para essa região, houve um surto nacionalista de revolta contra o massacre dos índios Caingang e, enfim, os índios Choclém, tem vários índios dessa região de Santa Catarina, sobretudo. E isso ensejou a criação do famosíssimo Serviço de Proteção aos Índios, que é dessa data, de 1910, em que Rondon era, enfim, os positivistas eram, digamos, a base, era a base intelectual do exército da época e os positivistas tinham uma uma ideologia ou uma crença, vamos dizer, interessante, que era o seguinte. não havia dúvida que nós, ocidentais, éramos os civilizados, certo? Porém, e que o destino de todas as populações do mundo era ser como nós. No entanto, eles acreditavam que havia etapas nisso. Augusto Conte tinha toda uma teoria de etapas da humanidade. E o ponto interessante aí é que os positivistas achavam que tinha que deixar o ritmo próprio para cada povo chegar finalmente no seu destino, que era ser como nós. E isso gerou, digamos, uma política de tolerância em relação aos índios, que é interessante. Quando Rondon dizia morrer se preciso for matar nunca, que era a política que ele pregava para os índios, para o trato com os índios, era uma, digamos, era uma posição positivista que ele estava defendendo. Mas não era uma posição de defesa da importância das sociedades indígenas. Não era uma apreciação da importância dessas culturas e sociedades diversas da nossa. Era uma tolerância. O que é uma questão bastante diferente. Então, vocês têm esses momentos que são, eu acho, importantes para se entender a distribuição populacional dos índios e a distribuição de terras. Porque, na Amazônia, bom, antes de mais nada, outra coisa que é importante entender é que, legalmente, desde a colônia, desde a colônia, se reconhecia que os índios eram senhores de suas terras. Se reconhecia na lei. Porém, se infringia isso de todas as maneiras possíveis. E se escravizava. Isso é uma coisa que, curiosamente, não é muito sabida pelo público geral, mas a escravidão indígena foi extremamente... extremamente, já? A escravidão indígena foi muito importante e foi muito praticada onde São Paulo. São Paulo era não só o celeiro da escravidão indígena durante os dois primeiros séculos da colônia, mas era também o celeiro do aprovisionamento em escravos indígenas, porque os bandeirantes eram exatamente isso, esses bandeirantes que são tão exaltados. Os bandeirantes eram chamados, na época, de maloqueiros. Por quê? Porque eles assaltavam as malocas indígenas. E assaltavam tanto que iam, inclusive, nas missões jesuíticas que estavam aqui, nessa região aqui. E iam para essas missões jesuíticas e capturavam escravos lá. Índios que eram livres, aliás, essa era outra ficção, era outra ficção legal. Os índios eram considerados livres, porém, havia uma série de pretextos que permitiam sua escravização. Se vocês quiserem, posso falar mais sobre isso, mas, enfim. E São Paulo era o grande celeiro disso aí. E os bandeirantes eram os aprovisionadores dessa mão de obra. eles... É interessante ver, porque a gente está em São Paulo, se vocês forem no arquivo municipal de São Paulo e olharem os testamentos, esses índios que nominalmente eram livres, mas que, de fato, eram escravizados, eram passados em testamento, eram legados em testamento. Quer dizer, mais explícito do que isso, que havia uma escravidão indígena real, impossível, porque não se pode passar uma colcha, um baú e índios num testamento, sem considerar que os índios são também propriedade. Então, isso tem que ser entendido, portanto, esse muito breve panorama histórico para entender por que a distribuição da população indígena é o que é hoje. Bom, sempre foi reconhecido a soberania das terras dos índios. Eu vou ser um pouco mais explícita, porque estou tocando em vários aspectos que foram objeto de grandes discussões. Quando eu digo sempre, isso foi uma grande disputa teológica e jurídica do começo da colonização, do começo do século XVI. No começo do século XVI, tinha várias perguntas. Primeiro, quem era essa gente que estava aqui? de onde vinha? Não estava na Bíblia? Como é que podia estar aqui? Podia ser, e havia muitas teorias, por exemplo, que eles seriam os descendentes das tribos perdidas de Israel, e a prova disso era que eles tomavam muito banho. É bem sabido que judeus tomam muito banho. Então, isso era uma das provas dessa teoria. Mas, tinha várias teorias e tinha também, então, tinha que se entender de onde vieram esses índios que não estavam no Udibia antes. E que direitos eles podiam ter sobre essas terras que o pessoal estava querendo se apoderar. E aí, tem uma grande querela, como eu disse, que é, ao mesmo tempo, jurídica e teológica, entre, de um lado, os que diziam que os índios não eram senhores das suas terras. Primeiro, que poderiam eventualmente serem escravos já por definição, como eram os africanos. E, por outro lado, que eles não tinham direitos sobre as suas terras, diziam alguns. e outros, como o fundador do direito internacional, que é Francisco de Vitória, que era um dominicano, defenderam ao contrário, que eles tinham legítimos direitos sobre as suas terras. E foi essa, no fim das contas, a tese que vigorou na Espanha e em Portugal, depois de muita discussão. Então, quando eu digo desde sempre, tem que se entender que é desde o meio, mais ou menos, meados do século XVI, isso ficou mais ou menos acente. Mas, ao mesmo tempo que isso era reconhecido e sempre foi reconhecido na legislação, havia mil maneiras de se tentar burlar, burlar essa situação. Certo? Certo. Então, e a prova dessa expropriação é exatamente que as terras indígenas são minúsculas nas áreas de colonização antiga. Se vocês quiserem depois detalhes de como isso foi feito, podemos continuar. Então, aqui, atualmente, nessa região norte, praticamente, 20% dessa região é área indígena, que é muito. E, se somar esses 20%, as áreas de conservação, viram 50%. por isso é que os governos dos estados amazônicos reclamam para burro, porque eles dizem, mas, espera aí, então, a gente não tem terra nossa nesse estado, só tem terra federal, porque terra indígena é federal, e as áreas de conservação podem ser tanto federais quanto estaduais e até municipais, enfim, e até privadas. mas isso é uma questão que está sempre presente e que retorna frequentemente no Congresso Nacional. como é que está a situação hoje, então? Uma vez explicado um pouquinho como é que isso apareceu, qual é, desde, bom, há um grande marco na questão indígena, no seu aspecto legal, que é a Constituição de 1988, a nossa Constituição cidadã tão honrada hoje em dia. o que aconteceu nesse momento? Até 1988, havia toda uma política indígena e uma legislação indigenista, indigenista no sentido que se aplicava aos índios, ao trato do estado com os índios, que era basicamente assimilacionista, que pensava, bom, o que a gente tem que fazer é trazer os índios para a civilização, para esquecendo como uma pessoa, um grande antropólogo que foi Darcy Ribeiro mostrou que quando se trazia esses índios, eles ficavam na periferia da periferia da periferia, ficavam cidadãos de quarta, quinta e sexta classe, ou seja, não era integração nenhuma, mas se entendia naquela época a integração como uma assimilação cultural, esse era o programa, era a assimilação cultural, e a grande mudança de 1988 é que, de repente, não se trata mais de assimilação, e sim de convivência, da presença de povos diferentes, de povos com línguas e tradições e culturas diferentes, num país que compartilhamos, e como tratar disso. E tem também, então, a partir de 1988, a política indigenista supostamente muda. Agora, vocês têm que entender que, tradicionalmente, o trato dos índios era um excelente motivo de enriquecimento para os seus administradores. E os diretores de índios, que era o título do século XIX, e os chefes de posto do século XX, foram, notoriamente, em sua grande maioria, muito corruptos. Muito corruptos. Bom, o SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, Criado, portanto, em 1910, foi dissolvido sob acusações de corrupção absolutamente endêmica. Não todo mundo, evidentemente, mas havia casos e casos e casos de diretores, diretores não, chefes de posto que vendiam madeira dos índios, que alugavam o trabalho dos índios, que alugavam pastos, enfim, faziam todo tipo de falcatrua com os bens que eram das terras indígenas. O SPI, então, foi dissolvido em 1967, depois de um escândalo e depois de um famosíssimo relatório Figueiredo, que foi, não é o Figueiredo que foi presidente, é um Figueiredo que era um promotor que fez uma devassa nacional no que estava acontecendo nos postos indígenas. E isso foi uma coisa que criou uma CPI do Congresso e se decidiu acabar com o serviço de proteção aos índios nessa época. O que se seguiu foi uma nova, um novo órgão, que é essa FUNAI que conhecemos até hoje, embora hoje esteja muito esvaziada das suas funções originais. A FUNAI começou em 1969, eu acho, 69, 70, em com direção de militares. E eram os militares da época da ditadura e estava cheio de gente da área de inteligência dentro da FUNAI. Essa é a época do Brasil grande, é a época em que se começam a fazer as estradas aqui, a Transamazônica, a estrada da Perimetral Norte, que depois foi completamente abandonada, mas que foram invasões diretas em áreas como, por exemplo, do Gianomami, que foram atingidos, literalmente, pela Perimetral Norte. e, junto com isso, houve uma, a partir de 1975, uma grande pesquisa chamada Radam Brasil das expectativas de minérios na Amazônia. e se previu que haveria muitos recursos minerais em áreas que eram indígenas. E aí, esse senhor no Ministério da Defesa me perguntou, mas me explique por que que os índios estão justamente em cima das áreas que tem cassiterita, que tem ouro, que não tem isso aqui. Isso é uma, deve ser uma conjura internacional, porque justamente eles estão lá. no território Yanomami se achou ouro. E aí, também no Rio Negro, os Yanomami estão aqui, em Roraima, nesse pedaço, e na Venezuela. E o Rio Negro está super mal. Bom, desculpem, mas, na verdade, isso é bastante próximo. O Rio Negro é aqui, é fronteira com Colômbia. e o Yanomami é fronteira com a Venezuela. São 15 mil, mais ou menos, Yanomami na área, no Brasil, e uns, acho que uns 10 mil na Venezuela, não garanto os números da Venezuela. E aí, houve uma corrida de garimpeiros que invadiram, através dessas estradas e dessas descobertas, invadiram o território Yanomami. e espalharam malária, espalharam várias outras doenças, enfim, foi uma hecatombe impressionante. Na época, um ministro que era um coronel muito importante do regime militar, mas que era um sujeito diferenciado ao mesmo tempo, que era o Jarbas Passarinho, declarou que o Estado brasileiro tinha feito um verdadeiro genocídio, ele usou a palavra genocídio, oficialmente, contra os índios de Yanomami. Então, há uma hecatombe, realmente, nesses anos 70. E muitos escândalos que vieram depois, que, aliás, na Comissão da Verdade, na Comissão Nacional da Verdade, vieram, foram expostos. Coisas como, por exemplo, o agronegócio, cooperativas agrícolas queriam ocupar o Vale do Guaporé, que acontece que era a área dos índios na Biquara. E o que se fez? O que o Estado fez? Tirou a Biquara de lá. Quer dizer, uma coisa completamente ilegal, o arrepio de todas as leis. Porém, isso tudo se deu, e muito mais, nos anos 70. Tudo isso veio à tona, foi historiado e está disponível no relatório sobre os índios da Comissão Nacional da Verdade, que saiu há dois anos. Uma coisa assim. Isso e muito mais. é um momento de grandes conflitos na Amazônia e em que o... é nesse contexto que, em 1988, se dá a nova Constituição. E a nova Constituição inova muito, porque ela... Primeiro, todas as Constituições anteriores do Brasil, vocês sabem que o Brasil tem uma longa série de Constituições. Só na época republicana, tem a de 91, depois tem 34, 37, 46, 67, depois uma emenda constitucional, enfim. E, finalmente, em 1988. Todas as Constituições anteriores falavam dos direitos dos índios às suas terras. E isso estava assegurado em todos. Mas era um artigo. Em 1988, é um capítulo. É muito diferente. É verdade que são só dois artigos. Porém, são dois artigos muito mais explícitos. em que se define o que é terra indígena. E, aí, novamente, uma coisa muito importante é que se define terra indígena não só como aquela em que tem uma maloca, não é só o entorno de uma maloca, mas é muito mais do que isso. É todo o território necessário para a reprodução cultural, social e física dessas populações. Então, área de caça, área de pesca, área de coleta, de coisas selvagens, enfim, é uma coisa muito maior do que em alguns países vizinhos se considera área indígena. Certo? Então, nesse ponto, acho que houve uma grande mudança. E houve uma mudança também muito importante, que era a seguinte, os índios, desde 1916, que é a época do primeiro Código Civil, eram tutelados. Tutelados como, aliás, as mulheres também eram tuteladas, mulheres casadas, as mulheres solteiras não, mas as mulheres casadas eram tuteladas também. O que era isso? Elas não podiam fazer negócios sem que fossem assistidas pelo seu tutor, porque podiam ser enganadas, porque não sei o que, coitadinhas, e, portanto, elas precisavam da proteção da tutela. E os índios, que não tinham, aliás, sido citados inicialmente no Código Civil, porque quem escreveu o Código Civil foi um grande fulano chamado João Mendes Júnior, que dá nome à praça do fórum, João Mendes Júnior, que é o autor, portanto, do primeiro Código Civil, ele disse, olha, o Código Civil brasileiro não se aplica aos índios, porque eles têm seu próprio Código Civil, seus próprios códigos civis, porque são muito variados entre si. Mas, se achou por bem dizer, não, 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 mas espera aí, a gente tem que enxertar alguma coisa sobre os índios. E enxertaram justamente nessa coisa da tutela, que é uma tutela, ou seja, equivalente a pessoas entre, na época, 16 e 21 anos, agora mudou, que não podem fazer negócios por conta própria, sem assistência que garanta que eles não estão sendo enganados. Ou seja, é uma proteção, mas foi interpretada também como uma minoridade. E a FUNAI entendia que ela que mandava nos índios. A FUNAI dos anos 70 era uma FUNAI extremamente autoritária, tanto assim que, por exemplo, o índio chavante chamado Mário Juruna, que na época ficou muito famoso, ficou famoso porque ele ia com um gravador falar com as autoridades e gravava o que eles diziam e depois cobrava o que estava gravado. E aí, evidentemente, havia uma discrepância enorme entre o que tinha sido prometido e o que se realizava e ele usava aquele gravador como a arma dele. E ele foi eleito deputado federal, o Mário Juruna. E o Mário Juruna, antes mesmo de ser deputado, ele foi chamado para um daqueles tribunais Russell, que eram uns tribunais que se davam nos países nórdicos, acho que era na Escandinávia, na Holanda, desculpa, na Holanda, exatamente, que era um tribunal moral para julgar infrações aos direitos humanos. E o Mário Juruna, então, foi convidado, ele queria ir para falar da situação do chavante e a Furnay disse que não, senhor, não vai. E ele disse, mas como assim não vou. E a Furnay disse, não, você é tutelado, depende da gente se você pode ir ou não. Isso foi derrubado finalmente pela justiça, que entendeu que isso era um absurdo total, mas isso dá um pouco a medida dos conflitos entre os índios e a Furnay naquela época. Por que eu trouxe isso à baila agora? Porque o segundo artigo do capítulo dos índios na Constituição de 1988 diz o seguinte, os índios, suas organizações são, não, o que é que é? Os índios, suas organizações têm assessoria do Ministério Público Federal. Isso passou, ninguém prestou a menor atenção nesse artigo e mudou completamente a situação. porque duas coisas, primeiro, esse é o milagre, esse é o milagre do linguajar jurídico, quando você põe, quando se põe na Constituição os índios, de repente, os índios ficam sujeitos de direitos, ficam autonomamente sujeitos de direitos, sem depender de ninguém. então, o fato de ter simplesmente posto a palavra os índios e suas organizações faz com que eles possam entrar em juízo, coisa que eles não podiam necessariamente entrar, dependia se o juízo aceitava ou não, anteriormente, eles podiam entrar em juízo de forma autônoma. isso mudou, portanto, completamente a relação entre a FUNAI e os índios. É preciso entender também que a FUNAI era parte do Ministério do Interior, e o Ministério do Interior era o ministério que fazia as estradas hidroelétricas, etc. Uma das coisas também que talvez seja interessante se pensar é o seguinte, essas sociedades indígenas têm... Não estou falando do cotidiano, agora que me toquei. Se a gente quiser chegar no cotidiano, então vamos chegar lá. O cotidiano é, primeiro, extremamente diverso. Isso é importantíssimo de se entender. E a segunda coisa que é importante se entender é que os índios são os grandes peritos do seu território. Isso é uma coisa que está começando apenas a ser reconhecida hoje em dia. Que o conhecimento tradicional é da maior importância. Por exemplo, não sei se vocês sabem que existe uma plataforma intergovernamental sobre biodiversidade, que é uma cópia, mas uma cópia melhorada, do painel famoso Plataforma do Clima, que todo mundo conhece, o IPCC. e nessa nova plataforma está se dando uma importância muito grande aos saberes locais e indígenas. Por exemplo, o primeiro relatório que saiu, que foi em fevereiro deste ano, que foi um relatório encomendado com urgência por um monte de países, porque as abelhas estão desaparecendo. e com o desaparecimento das abelhas, a polinização está prejudicada e as colheitas, portanto, também, produção de alimentos está em perigo em muitos lugares. Na China, parece que já estão fazendo polinização à mão agora, porque não tem mais abelhas para fazer o serviço. é um problema que aflige vários continentes e se pediu um relatório sobre isso, uma avaliação do que está causando a morte das abelhas. E, nesse relatório, a importância do conhecimento dos índios ficou patente. Não sei se todos sabem o que está acontecendo. Isso sim. Não sei se vocês sabem que no Brasil há um monte de abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas, e que essas abelhas que são chamadas abelha Europa, que, na realidade, são uma mistura de abelhas europeias com africanas, são exóticas no Brasil, mas são invasivas. o que se verificou nesse relatório é o seguinte, que, para que haja polinização, não basta que haja muitas abelhas, é preciso que haja uma variedade de abelhas. Não basta o número, é preciso a variedade. E aí é que entram os conhecimentos indígenas, porque entre as sociedades indígenas se valoriza muito a diversidade. Então, não só há uma diversidade social e linguística, mas dentro de cada uma dessas sociedades há um grande interesse pela diversidade interna. Por exemplo, no Rio Negro, é um lugar onde eu trabalhei um pouco, no Rio Negro há mais de 100 variedades de mandioca. Como é que se chegou a isso? Como é que... E eu estou falando do Rio Negro, mas, por exemplo, existem montes de variedades de Pequi no Alto Xingu, no Parque Indígena do Xingu, se a gente tiver tempo de dar uma olhada. E existem montes de variedades de amendoim, que são todas variedades produzidas, não só resguardadas, mas produzidas, eu vou falar porquê, pelas populações indígenas. Por que é que é importante a variedade? porque é importante a diversidade? Aí eu entro numa outra história, como é livre falar, é só falar, como dizia Milor, que é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento que ficou conhecido como sendo a Revolução Verde, acho que vocês talvez já tenham ouvido falar. A Revolução Verde foi o seguinte, se a população estava aumentando e se considerava que precisava alimentar essa população, portanto, uma produtividade maior de alimentos. E como fazer isso? Escolhendo variedades particularmente produtivas, por exemplo, de milho, mandioca, de trigo, de todos os básicos da alimentação mundial, de arroz. E, ao fazer isso, ao escolher maximizar a produtividade, acabou se perdendo a diversidade. Muitas variedades locais de arroz, por exemplo, na Índia, foram perdidas. houve uma grande erosão genética dos recursos da agricultura. E isso, por um lado, aumentou fantasticamente a produtividade, não há dúvida, mas produziu uma erosão, uma perda da diversidade genética dos alimentos. O Bênxico, por exemplo, foi... Desligou. O Bênxico, o Bênxico. Obrigada. Obrigada. A diversidade genética, portanto, é fundamental para a segurança alimentar. E o exemplo clássico disso aí é a famosíssima grande fome da Irlanda no século XIX. No século XIX, durante... Bom, primeiro, qual era o problema? Os irlandeses, como toda a Europa Central e Oriental, se alimentavam basicamente de batata. Batata vem dos Andes. Batata é originária dos Andes. E, nos Andes, até hoje, existem mais de mil variedades de batatas. Também no sul do Chile, na ilha de Chiloé, tem 400 variedades de batatas. Bom, quando os espanhóis levaram batatas para a Europa pela primeira vez, no século XVI, a batata foi um sucesso, não imediato, aliás, demorou. Mas, quando se implantou, a partir do século XIX, foi, muita gente acha que foi a condição da Revolução Industrial na Inglaterra, porque alimentava uma grande população. A Irlanda também se alimentava de batatas no século XIX, só que eles usavam uma ou duas variedades só. E o que acontece? Acontece que há uma praga nova que ataca essas variedades. E, durante quatro anos, não houve recolta de batatas. E a Inglaterra não estava nem aí e não ajudou em nada. Também diga-se de passagem que as grandes fomes não são só de causas naturais, mas são de causas também econômicas e sociais. Porque a Inglaterra, na mesma época, estava exportando batata para terceiros. Um milhão de irlandeses morreram de fome nessa época. Isso foi entre 1845 e 1849. E outro milhão foi para os Estados Unidos. E hoje são os irlandeses que são todos policiais em Nova Iorque. Mas isso foi o grande exemplo da importância da diversidade. Quem está conservando a diversidade são os povos indígenas do mundo inteiro e as populações locais. Isso está absolutamente claro. Eu não vou me alongar sobre isso. Se vocês quiserem saber mais, claro, podemos falar sobre isso. Mas, enfim, eu já estou há quase uma hora. Talvez valesse a pena ouvir algumas perguntas e, sobretudo, talvez ver esse documentário, que é um documentário que foi apresentado em Paris no ano passado... Não, não foi passado. No ano da... É, na COP21, na Conferência do Clima. E ganhou um prêmio. E se passa no Parque Indígena do Xingu. Vocês vão ver que o Parque Indígena do Xingu, que está aqui, nessa área sul... Aqui do... Está entre o Mato Grosso e o Pará. Essa área indígena... Essa parque indígena, que foi criada em 1971... Esse parque indígena é uma ilha de vegetação no meio de um cerrado completamente devastado. E isso vai ficar claro aqui. Acho que vou parar por aqui. Vamos ver. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que o Eduardo Oliveira de Castro, que falou que, uma vez, não vou saber reproduzir exatamente, mas que o mundo dos índios acabou... Eu acho que eu estava falando dos Guarani. O mundo dos índios Guarani acabou com a chegada dos portugueses. E que eles sobreviveram mesmo assim e conseguiram manter a sua língua por 500 anos e algumas das suas rezas. Então, a gente, do nosso mundo, do jeito que ele funciona, está acabando. Será que a gente não tem que perguntar para os índios como é que faz para viver depois que o mundo acabar? Essa é a tese do Eduardo. Que ele acha que os índios já conhecem muito o fim do mundo e que, portanto, eles podem nos ensinar a encarar esse antropoceno. Ele quer saber quando os portugueses chegaram, desde que eles chegaram, quanto tempo eles demoraram para destruir os índios? É só uma pergunta. Interessante. Bom, nas áreas as quais eles chegaram. Então, primeiro, foi no litoral, através do recrutamento de mão de obra, que era, por um lado, essa escravidão que eu falei, e, por outro lado, uma política de concentração da população, nominalmente livre, em aldeias, como aqui em volta de São Paulo, tem, como é que chama? Jaraguá, 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 Jaraguá é uma aldeia mais recente, mas tem aldeamentos. Isso é uma... falar nisso é bom lembrar o seguinte, aldeia não é a mesma coisa que aldeamento. Aldeamento eram organizados por jesuítas ou por autoridades leigas para reunir índios e ser uma espécie de reserva de mão de obra perto das fazendas dos portugueses. Em torno de São Paulo tinha o aldeamento de pinheiros, não, tinha aldeia, aldeia de pinheiros. Pinheiros era uma aldeia. Como é que chama? Ali perto de Guarulhos, como é que chama? Não, no... Oh, meu Deus! Isso era uma das... depois vai voltar, esqueci agora. São Miguel. São Miguel, exatamente. São Miguel era um aldeamento, havia vários aldeamentos, não, que eram reserva de mão de obra. E havia aldeias aqui em São Paulo, isso foi muito interessante, aldeias aqui em São Paulo que eram autônomas, isso no século XVI, eram autônomas e eram muito importantes porque eram os aliados dos jesuítas e os aliados dos primeiros paulistanos. Contra quem? Contra os franceses e os seus aliados. Então, cada turma tinha as suas aldeias aliadas e tinha também seus aldeamentos, com funções muito diferentes. E é muito interessante quando você vê no século XVII, os holandeses vão para o Nordeste, eles, de certa forma, separam essas duas funções. Eles começam imediatamente a importar escravos da África, coisa que no começo de São Paulo não havia, e fazem aliança com uma série de sociedades indígenas para se defenderem das outras sociedades indígenas com quem os portugueses estavam se aliando. Então, há essa duplicidade, digamos assim, da função dos índios, os índios autônomos, comandados, por exemplo, pelo famosíssimo chefe Caio B, que dá o nome aqui, e que foi, o chefe Caio B foi um índio de Tupi, que foi aliado dos portugueses. E há toda uma política também dos portugueses, de alguns portugueses, se casarem com índias. Bartira é a história famosa. O bairro de Perdizes é todo percorrido por esses nomes. Bartira era a filha de Caio B e João Ramalho, que era um português, um aventureiro, degredado provavelmente, casa com Bartira e se torna, ele era também um dono de engenho, e se torna uma força política com os seus descendentes e se alia aos jesuítas, que, por outro lado, estavam muito bravos com ele. Por quê? Porque ele era polígamo, porque os filhos mamelucos eram todos antropófagos. Enfim, havia um pequeno problema com essas alianças. Mas, para vocês perceberem que, no começo da colônia, essas alianças também eram muito importantes. E, como eu disse, os holandeses praticaram essas alianças em larga escala. O Inverdeira era um aliado francês, não é? Isso, isso mesmo. E esse povo de Tupinambá. Mas todos eram tupis. Tupinambá acaba sendo uma coisa, enfim, uma denominação genérica. Porque é preciso lembrar também que eles eram todos divididos em grupos inimigos entre si. E é isso que os colonos vão explorar. Essas inimizades. O famoso Cunhambebe também é um desses personagens importantes do século XVI. Eu não sei se eu respondi. Você disse que eu fiz uma confusão. Eu quis saber quantas tribos, não em quanto tempo. Quantas tribos existiam? Bom, então, aí é o seguinte. Existia uma barreira epidemiológica extremamente importante. Os europeus que iam para a África morriam, para dizer as coisas rapidamente. E, quando os europeus vinham para as Américas, eram os índios que morriam. Porque as defesas, as defesas contra doenças eram contrárias, eram adversas para os europeus na África, que, aliás, dificilmente penetraram. E eram propícias aos europeus nas Américas. Então, escravidão, ocupação das terras e doenças, tudo isso junto, provocou uma dizimação da população indígena das Américas todas. Não foi só os portugueses, não foram só os espanhóis, foram os ingleses também. Enfim, tudo isso, quer dizer, houve uma depopulação brutal das Américas. E isso com pequenos contingentes de europeus. Agora, se a pergunta é quantos índios tinha no Brasil em 1500, ninguém sabe. Mas, há várias teorias. Atualmente, em geral, se fala de 5 milhões em 1500. É preciso lembrar que, naquela época, a Europa não tinha 5 milhões inteira. Então, vocês veem que foi um pequeno contingente que conseguiu dizimar uma enorme população. Olha, eu não me lembro agora exatamente, mas você pode procurar, o senhor Google provavelmente pode te dar a resposta. Mas eu sei que, digamos, da Europa Ocidental até os Urais, que era, digamos, o limite da Europa, era uma população da mesma ordem do que a população que tinha aqui, nas Américas. Uns demógrafos americanos estudaram isso muito bem, em particular, são os demógrafos da Califórnia, estudaram essa coisa. E acontece que, até hoje, quando se entra em contato com uma sociedade indígena isolada, como existe ainda no Brasil, e existe na Bolívia e no Peru, o primeiro contato é extremamente perigoso para os índios. Porque a gripe, o sarampo, enfim, essas doenças que são benignas, de certa forma, para a gente, sobretudo a gripe, matam os índios. E há uma depopulação imediata. Então, todas as sociedades indígenas, quando são contactadas pela primeira vez, têm uma queda vertiginosa de população e só depois começam a recuperar. Hoje em dia, no Brasil, se considera... Então, por isso, só voltando ao que você está dizendo, por isso é que é muito importante um cuidado sanitário no momento de um primeiro contato. O que está acontecendo agora, por exemplo, no Acre e também no Vale do Javari, no estado do Amazonas, é o seguinte, o Peru está cheio de concessões madeireiras, que estão empurrando os índios de lá cada vez mais longe. Então, eles se refugiam no Brasil. E fica uma coisa de empurra com antigos inimigos. E eles procuram contato nessa situação meio desesperadora. Aconteceu agora, há um ano e meio atrás. Naquele momento, é preciso um cordão sanitário, porque esse primeiro contato é muito, muito perigoso. E, enfim, quem instalou esse sistema de cordão sanitário foi um grande sujeito chamado Noel Núteos, que foi presidente do SPI, nos seus extertores finais, e que era um médico, e que percebeu essa importância de se cuidar desse momento particularmente. Não sei se respondi. Você estava dizendo quantos filhos tem no Brasil. Ah, hoje, pois é, isso é outra, não é? Olha, basicamente, 800 mil, que é uma população pequena, está certo? Para tanta terra. Mas, por outro lado, é essa população que está fazendo serviços de conservação de graça. Está fazendo serviços de conservação dessas áreas que estão. Isso fica muito claro aqui nessa coisa do Xingu. Talvez pudesse agora passar, não é? Tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Bom. Bom, tenho aqui pensando também que a aldeia do Jaraguá, ela tem um aspecto diferente das outras, porque ela está realmente próxima da cidade. Então, você está trabalhando com o Jaraguá inteiro, e não compartilhando com o Jaraguá. Não sei, como você está falando de cotidiano, mas, na sua visão, o que tem de diferente desse contato direto com a cidade para uma aldeia que, por exemplo, fala de tabeleiros, que não é por causa? Não há dúvida. Bom, primeiro, são aldeias guarani. Você sabe que o Guarani é um povo que migra muito. Enfim, não vou entrar nessa grande discussão. Agora, claro que o cotidiano é diferente, num e em outro lugar, mas é preciso entender também que há uma grande disputa de terra acontecendo na aldeia do Jaraguá. E, se vocês quiserem ouvir falar do cotidiano, acho que vocês têm que convidar o Davi, exatamente, o Davi para vir falar como é que é o cotidiano da aldeia do Jaraguá. Há uma... Diferentemente de parelheiros, ali está um embate jurídico e o... São Paulo, a prefeitura de São Paulo, quer retomar aquela terra. Então, o Estado... Não só com a privatização do Parque do Jaraguá. Não só com a privatização do Parque do Jaraguá, mas já antes, o Estado de São Paulo, você tem razão, queria, queria, digamos, anular a aldeia do Jaraguá. Então, é um... Em suma, a questão indígena continua sendo uma disputa por terras, é uma disputa por recursos naturais, na Amazônia, é uma disputa por recursos minerais e também contra a invasão de estradas, portanto, assentamentos e novos colonos, e também pelo uso dos rios. Por exemplo, Belo Monte afetou de forma extremamente dura uma série de populações indígenas. E não por acaso, em 1988, na Constituição, o grande embate entre os que defendiam os direitos dos índios e os que queriam diminuí-los era o quê? Mineração e hidroelétricas. Mineração e hidroelétricas. Continua sendo. E está cheio de projetos de lei no Congresso, atualmente, querendo legalizar a mineração à era indígena, que é ilegal. Se vocês querem mais precisões, o que foi acordado naquela Constituição com muito embate foi que só em último caso seria, e com uma decisão caso a caso, seria possível minerar em área indígena. Se não houvesse esse mesmo recurso em outro lugar qualquer. Está certo? E isso foi uma batalha muito interessante, porque foi os defensores de direitos indígenas, os indígenas, e a coordenação nacional dos geólogos defenderam esse ponto de vista dizendo que não existe segunda safra mineral, só existe uma safra mineral. A gente tem que conservar os nossos recursos minerais justamente nas áreas indígenas. E se opuseram às grandes companhias mineradoras. quer dizer, os geólogos brasileiros se opuseram às companhias mineradoras, que foi uma coisa bem interessante. E a segunda coisa foi a questão das hidroelétricas, que foi a mesma interpretação. Tudo isso está outra vez em questão e vai estar ainda mais agora com o governo Temer, claramente. Com relação à questão alimentar, do mesmo jeito que os indígenas têm esse conhecimento tradicional para preservar, na própria compilação dos relatórios do ISA, que eles fazem de cinco anos, eu acabei lendo de várias aldeias, e aí não sei se são especificamente aldeias ou outro tipo de agrupamento, que a situação alimentar é bem mais crítica, que você tem fornecimento de rações e que eles têm o consumo de refrigerante, tudo isso, e isso tem afetado muito a questão da saúde deles. Eu queria saber de você, acho que até porque a sua pesquisa, como é que está esse panorama no geral? Mais um. Vou sentar um pouquinho. Bom, o... existe uma lei que manda que a merenda escolar seja comprada pelo menos em um terço da produção local. Está certo? Muito bom. Só que não funciona, é mais uma dessas que não funciona. em um lugar onde eu fiz pesquisa, que é um município imenso do Rio Negro, chamado Santa Isabel, Santa Isabel do Rio Negro, os produtores se queixam que não tem como escoar a sua produção. Mas a prefeitura e, sobretudo, o secretário de educação, que tem um orçamento bastante significativo em relação aos outros secretários, prefere comprar e alega que não pode comprar, prefere comprar dos comerciantes e não dos produtores. E alega que não pode seguir a lei porque não tem uma nutricionista no município. Então, isso é típico das coisas que acontecem lá. Isso tem um efeito perverso enorme, porque, comprando aqueles frangos que vão daqui até a Amazonas, congelados, e mandando essas e outras coisas, latarias, etc., para as aldeias, para as merendas escolares, está se mudando completamente os hábitos alimentares das crianças, que ficam insatisfeitas agora com a produção local. Então, são essas, às vezes, essas pequenas coisas que levam a essa mudança muito grave. Agora, é interessante, por outro lado, como eu disse, existem situações muito diferentes. Então, existe, então, queria falar nesse mesmo município de Santa Isabel, esse é um desses lugares que tem essa enorme variedade de mandiocas, certo? mas, eu falei que não é só preservar, eu disse que criavam, e eu quero insistir sobre isso. A mandioca, como a batata, é plantada, a mandioca como um clone, não sei se todo mundo conhece, como é que se planta mandioca, se pega aquela... Corta a maníva. Exatamente, pega a maníva, corta em troços, e em terra. Portanto, são clones, está certo? Como é que pode ter tanta variedade, tanta diversidade numa planta que é plantada desse jeito, por clones? Então, a mandioca, como a batata, apesar de ser plantada desse jeito, ela não perdeu a possibilidade da reprodução sexuada, ela dá flor, e a reprodução sexuada cria diversidade. e ela dá flor, dá fruto, e aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, esse fruto expoca, e as sementes saem. E as sementes têm um apêndice gostosinho, docinho, que as formigas pegam e enterram. E essas sementes ficam dormentes, e só, só voltam a germinar, se passar fogo. Então, vocês veem que, nesse momento, saem novas mandiocas, novas plantas, novas variedades, que são diferentes, diferentes porque são de reprodução sexuada. E aí, e essas, os índios daquela região, os índios e toda a população local, que aliás, é largamente indígena, eles não só guardam, não só conservam, mas eles testam. E testam durante dois ou três anos, porque o primeiro ano não vale. Mandioca no primeiro ano, de semente, ela tem uma raiz assim cônica que vai, é diferente do tubérculo dos outros anos. Então, tem que testar isso durante dois, três anos. Está certo? E elas gostam da diversidade. Então, tem jardins, tem roças, nessa comunidade do Espírito Santo onde eu trabalhei, por exemplo, que tem 50 variedades de mandioca no mesmo roçado. Por quê? Pelo gosto da diversidade e pelo fato de conservarem e observarem essas novas variedades, elas estão criando diversidade. Exatamente. Vai ter uma grande exposição em Manaus, aliás, sobre isso daqui a alguns meses. Vale a pena? Ciência indígena sobre agrobiodiversidade. Acho que respondi. a gente aqui na escola faz projetos e agora tem um estúdio vertical que ele que é sobre o cotidiano, o exercício de fazer um projeto que parte do cotidiano. E isso remete à pesquisa sociológica, pesquisa antropológica. Então, tem uma certa tem palestra de antropologia urbana, tudo, mas tem uma certa confusão em determinar como seria, como você acha que poderia ser uma pesquisa, qual que é a aproximação antropológica e a aproximação sociológica, para dar um briefing para os alunos se posicionarem um pouco melhor em relação a... Desculpa! Posso fazer, pensar num exemplo? Vocês são estudantes de arquitetura, então vou falar das casas, porque eu acho que isso permite falar sobre o que você sugeriu traiçoeiramente. Não, brincadeira. O seguinte, vamos pegar novamente o exemplo do Alto Rio Negro. Alto Rio Negro tem um monte de sociedades que são mais de 30, que com línguas diferentes entre si, dois troncos linguísticos pelo menos, enfim. Mas tem uma coisa em comum numa série dessas sociedades, que são as grandes malocas tradicionais. as grandes malocas tradicionais são, abrigavam praticamente uma aldeia inteira. Os índios dessas sociedades moravam numa casa coletiva. Agora, essa casa coletiva que tem um significado simbólico muito grande, cosmológico, que eu não vou ter tempo de entrar, mas que é o seguinte, eram umas casas em que, mais ou menos com esse formato, muito grandes, com vértebras aqui, e construídas com uma tecnologia muito importante, muito desenvolvida, que foi analisada, por exemplo, como organizavam a ventilação, como organizavam, enfim, como era o método de construção, e como é que viviam as famílias aqui dentro? Viviam assim, espera aí, esse é um exemplo que se encontra em várias outras sociedades da Amazônia, por exemplo, entre o Gívaro, do Equador, etc. Bom, vamos dizer, tinham duas entradas principais, e as famílias moravam assim, espaços aqui, e depois tinha um lugar, não vou entrar nos detalhes, mas tinha um lugar onde os homens se reuniam, cada família tinha um fogo, tinha um centro culinário, que ao mesmo tempo um centro de convívio, família era definida por essa convivialidade, e os o que acontece, os missionários salesianos que chegam na região mais ou menos em 1914, por aí, ficam horrorizados com isso, porque acham que isso é promiscuidade, acham que isso é um absurdo, não sei o que, todos os rituais se realizavam dentro das malocas, aqui, então a primeira coisa que eles fazem é dizer, não senhor, vamos, acaba com essas malocas e vamos ter casas familiares, do jeito que nós conhecemos, pai, mãe, filhos, pronto, isso desestruturou completamente a sociedade, completamente, então, no atual momento, há uma série de organizações no Alto Rio Negro que se reúnem numa organização mais geral, que é a FOIR, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, e a primeira coisa que eles fazem é construir malocas, porque a maloca é a maneira tradicional de socializar, e então, estou dando esse exemplo que é de uma forma muito rudimentar, mas vou dar um outro exemplo que mostra bem a importância sociológica e antropológica da construção e da casa. Os povos G que eram conhecidos nos livros didáticos, não sei se isso existe até hoje, como sendo os bárbaros, eram os, tinha os, como é que era? Os tupi e os tapuias, isso, os tapuias eram G, eram o pessoal de língua G, e os, por exemplo, os canela e os craó, que são desses grupos, moram Tocantins, Maranhão, dessa região, as aldeias, aqui vocês veem a importância novamente do urbanismo para entender sociedades indígenas. As aldeias G eram, bom, desculpa aqui, mas eram e são até hoje redondas, se tinha muitas casas, tinha até um segundo, uma segunda coisa aqui, e as casas são, como dizem os antropólogos, uxori locais, quer dizer, quando há casamento, o marido vai morar na casa da mulher, e, portanto, fica sujeito ao seu sogro, fica sob a autoridade do sogro e da sogra, aos quais, aliás, ele não se dirige nunca diretamente, porque há uma relação de grande respeito que se manifesta do seguinte modo, você não interpela, você não fala. então, há uma, portanto, uma, deixa eu falar mais uma coisa, internamente também, há um pátio central, que é um lugar basicamente político dos homens, há um caminho assim, e depois há a ligação de cada casa com o centro também. então, esse é o esquema de uma aldeia, Canela, Craop, Inaé, Chavante também, não é? Toda essa turma tem uma, isso é uma aldeia, não é? Então, vocês vejam que é um tipo de, de organização espacial que tem a ver, primeiro, com o fato que isso é o espaço social por excelência, então, personagens rituais importantes são enterrados aqui, porque são uma espécie de, simbolizam, digamos, o conjunto das posições importantes, rituais e também políticas dessa sociedade, está certo? E dentro das casas, como é que é? Dentro das casas, aí, é também interessante, porque há uma separação vertical, os G, esses G centrais, eles não usam rede, rede é uma coisa tupi, também caribe, que são outros grupos linguísticos, os G usam umas, uns giraus, uns giraus assim, duros para danar, riu? Então, tinha uns giraus assim, com umas taquaras aqui e cobertos com uma rede de buriti, uma rede, não, uma esteira de buriti, uma esteira de palha de buriti, que é uma delícia, muito legal. Qual é a disposição interna da casa? É assim, quem tem filho pequeno, de colo, fica num baixinho aqui, quem? Os casais mais velhos também ficam em girar os baixinhos. Os jovens casais ficam lá em cima. E os, bom, isso está aqui, desculpem, mas... E os esteios da casa são os armários, os esteios da casa, lá que se penduram as cabaças e dentro das cabaças ou as trouxas ou o que seja, é que se guardam os pertences. E tem também, evidentemente, o espaço da comida. Então, essa disposição mostra que existe uma unidade econômica, que são todos os... Tudo o que as várias pessoas da casa, ou seja, os sogros, os vários gerros, os filhos solteiros, as filhas casadas, os netos, todos contribuem para, digamos, para abastecer essa casa, para comida, para o que seja. e... Então, a própria disposição espacial, o urbanismo Craol e as casas Craol e a disposição dentro da casa Craol tem tudo a ver com, não só uma... digamos, uma regulamentação que diz que as casas são das mulheres, e isso é muito importante, as casas, portanto, passam de mãe para filha para neta, certo? Elas são o esteio permanente e os homens circulam, está certo? Os homens é que vão para as casas das mulheres sempre. Então, há uma representação aí muito importante que é, ao mesmo tempo, simbólica, econômica, sociológica e que tem todos esses aspectos que se refletem num certo tipo de casa, num certo tipo de urbanismo. E é por isso que destruir no Zapinayé também, a primeira coisa que fizeram os missionários foi dizer não, não, esquece esse negócio redondo, vamos fazer que nem as cidadezinhas daquela região, que é a região da Belém-Brasília. As casinhas são assim, aliás, são chamadas a rua, é uma rua ou duas ruas, mas é assim. Então, a ideia da... Porque isso tem uma ideia implícita aqui que é a igualdade de status, óbvio, é óbvio, se uma... É como uma... Digamos, uma assembleia em que está todo mundo na mesma distância do centro. Então, não que não haja poder político, claro que há, mas é um poder político muito diferente daquele que nós conhecemos. Isso não vai dar para entrar agora nisso. você tem toda a razão, quer dizer, houve um... Esse processo de assimilação envolvia tudo isso, mas houve mecanismos sutis ao mesmo tempo. No século XIX, em 1850, houve uma lei muito importante que é a lei de terras. e um pouco antes disso, uns anos antes, se criaram novamente... Vocês sabem que os jesuítas foram expulsos no século XVIII, não é? Exatamente. Em 1759, os últimos foram embora. E ficou durante um tempo sem missionários, mexendo com índios. no século XIX, se inventou de trazer capuchinhos, capuchinhos italianos. Em 1845, então, começou-se a trazer esses capuchinhos italianos e a tirar, sobretudo no Nordeste, eles chamavam, no Nordeste e também no Vale do Rio Doce, chamavam isso de desinfestar os sertões. Trazer essa população, então, para aldeamentos. agora não era nem como mão de obra mais, nem como aliados. Agora era para limpar o terreno para poder implementar, digamos, a propriedade privada que a lei de terras iniciou, a propriedade privada do território. E, então, nesse momento, se tirou várias populações indígenas de onde elas estavam e se levou para os aldeamentos. Esses aldeamentos do século XIX, que são bem diferentes dos aldeamentos anteriores. E aí, esses capuchinhos eram meio do arco da velha, viu? Porque tinha um, por exemplo, no Paraná, que se orgulhava muito de civilizar os índios ensinando a fazer cachaça. e ele enviou, inclusive, cachaça feita pelos índios para a corte de Dom Pedro II para mostrar como ele estava sendo eficaz. Isso era no Paraná, isso foi no Paraná. Mas esses capuchinhos estavam em tudo quanto era canto. E o que aconteceu depois? Se começou a dizer que, justamente, que esses índios que tinham sido levados para esses aldeamentos já não eram mais índios. Eles diziam que eram confundidos com o resto da população. Certo? Então, isso foi, digamos, a base para se extinguirem, então, os aldeamentos. E era tão hipócrita dessa história que, contraditoriamente, ao mesmo tempo que se extinguiam, se davam pequenos lotes para as famílias indígenas. Então, tinha ou não tinha índios? Está certo? Agora, essa questão da privatização das terras indígenas foi o que ocorreu nos Estados Unidos. É a melhor maneira para acabar com terras indígenas, porque daí arrendam, vendem, enfim, tem toda uma maneira de acabar com a posse indígena dessas terras, através da venda, sobretudo, do arrendamento. Então, isso foi muito usado no século XIX para extinguir, extinguir aldeamentos e extinguir, portanto, etnias indígenas, que passavam a ser... Comunidades tradicionais. Não, passavam a ser consideradas como outros camponeses quaisquer. é claro que muitos viram comunidades tradicionais e na Amazônia é difícil distinguir uns dos outros. Então, esse processo foi um processo que começou, sobretudo, no século XIX, meados do século XIX e que perdura até hoje. Talvez os mais... E há toda essa expectativa, ou assim, tem mais essa, durante a época do Marquês de Pombal, ele incentivou os casamentos de portugueses ou portugueses ou brasileiros com índios e instaurou essa separação. Os índios, naquela época, sobretudo na Amazônia, e, aliás, em São Paulo, anteriormente, também até o século XVII, eram chamados os negros da terra, porque negro era sinônimo de escravo. E eles eram escravos, então, eles eram os negros da terra, está certo? E o Marquês de Pombal, explicitamente, proíbe de chamar os índios de negros e declara, mais uma vez, que os índios são livres e que quem é escravo são os negros. E essa é uma ideia que é retomada pelo José Bonifácio, que é muito importante, em que ele diz o seguinte, o Brasil precisa de um povo, precisa ter um substrato. Vamos deixar os escravos serem os negros, mas a gente tem que fazer um povo aqui, para fazer um povo tem que casar portugueses e brasileiros com os índios e assimilá-los, portanto. Então, há uma política deliberada de miscigenação. Bom, com isso tudo, ao mesmo tempo, se exigia dos índios que provassem que eram índios. E até hoje isso. Quer dizer, provar que é índio é ter um certo tipo físico, ter uma etnia, ter, se possível, uma língua própria e ter, se possível, também arco e flecha em umas penas. Ter assinado na aldeia. Ter assinado na aldeia, usar penas, enfim, tem um estereótipo todo. Quando chega nos Pataxó, por exemplo, então, os Pataxó, que são dos primeiros a serem contactados, estão no Monte Pascoal, não tem esse tipo físico, necessariamente, mas tem essa memória histórica. Isso é que é importante. Isso é que define uma etnia. É uma memória histórica. Quer dizer, não é nem o, digamos, nem o tipo físico, nem uma cultura ancestral, porque ninguém tem a mesma cultura que os seus avós. Não existe essa ideia de que tem que ser igualzinho ao que se era 100 anos ou 200 anos atrás. Ninguém fala do mesmo modo que os avós e os bisavós falavam. tudo isso é exigido dos outros, não da gente. Então, no caso do Pataxó, isso é muito claro. No caso dos índios de Sergipe, Chocó, por exemplo, mesma coisa, se exige que eles se mostrem índios. Então, eles se reindianizam para convencer que... Entendeu? Quer dizer, é uma coisa muito perversa, um mecanismo muito perverso que exige deles que provem que são índios. Entendeu? Queria saber se você podia falar um pouquinho sobre alguns pontos fundamentais de diferenças de direitos indígenas, especialmente focados no território, na América Latina. Você falou um pouco sobre as terras indígenas e as unidades de conservação no Brasil. Tenho curiosidade de saber um pouco como são nos países vizinhos. Olha, eu não sou especialista, então, eu não tenho o mesmo conhecimento sobre cada um dos outros países. O que eu vou dizer é bastante superficial, mas o que acontece? Bom, primeiro, em lugares como a Bolívia e o Peru. Os índios do altiplano são chamados campesinos e camponeses, campesinos. E são considerados de uma forma bem diferente dos índios das regiões baixas, da Amazônia peruana ou da Amazônia boliviana. Outra coisa que distingue muito é que houve uma reforma agrária no Peru, nos anos 50, se eu bem me lembro, 50, 60, e houve uma espécie de camponesificação geral. Se tratou os índios exatamente como quaisquer camponeses. E de forma que é muito difícil, quer dizer, terras indígenas lá, os resguardos ou o que seja, são muito menos, digamos, conexos do que são no Brasil. No seguinte sentido, por exemplo, Yanomami tem um território grande onde eles circulam livremente e que é conexo. embora tenha grupos diferentes dentro daquele território. No caso peruano e boliviano, acho que, mas repito, você tem que verificar isso com quem entende mesmo, são aldeias. Aldeias é muito diferente de um território. No Chile é particularmente flagrante esse problema. A Argentina nem se fala, porque a Argentina diz que não tem índios. no Chile tem uma grande população de índios araucanos, os Mapuche, que tem uma tradição de resistência muito grande e tal, que foram totalmente invadidos por colonos, que estão em um processo de luta mais ou menos constante, que não tem a mesma segurança jurídica. agora, que tem, talvez, para si, uma tradição de luta. Então, estou te dizendo, na Colômbia, agora, eu quero dizer também uma coisa, a situação de terras exata, eu não conheço, mas eu estudei um pouquinho o que está acontecendo hoje em dia. E, hoje em dia, é impressionante como é tudo a mesma coisa, no seguinte sentido, tanto faz o governo, por exemplo, o Equador tem o Rafael Correia, que, supostamente, é um cara progressista e que, no entanto, a política indígena, a política indigenista dele, é a mesma coisa que todos os outros, a mesma coisa que o Peru, a mesma coisa que a Bolívia, a mesma coisa que... Ah, e Bolívia também, o Estado multinacional da Bolívia. Mas, quando você vai ver, quer dizer, defesa de terras, defesa contra grandes empresas, inclusive, sobretudo, brasileiras, não existe. Ou seja, é permitido minerar, concessões madeireiras no Peru, entendeu? Quer dizer, são... Embora o Estado multinacional da Bolívia, por exemplo, se considere um grande exemplo, e é um exemplo no sentido de que os índios estão com muito mais, digamos, orgulho e visibilidade. Não há dúvida quanto a isso. Embora haja uma diferença entre o altiplano e as baixas terras. Tudo isso é verdade, mas as políticas gerais dos Estados, as políticas gerais dos Estados são as mesmas. E esse tratado de cooperação amazônica está ainda mais homogeneizando tudo isso.